Alegre que abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com Leonardo. O Botinha levantou a cabeça e foi pra cima do Colorado e começou a virada já no final do jogo. Aos 41 minutos, César empata o jogo. E aos 45, ele de novo, César, o herói da noite, define a vitória do Botafogo de virada.